Olá, você que acompanha o Congresso em Foco, eu sou o Eric Motta, jornalista aqui do site. Bem, agora já é meia-noite e vinte aqui dentro do Congresso Nacional, já está bem vazio por aqui, mas antes de ir embora eu vim te atualizar. Conversei com parlamentares do PSL que me afirmaram, a deputada Joyce Hasselman assumirá a liderança da sigla nesta quarta-feira. Portanto, você ao acordar vai se deparar com esse vídeo aqui e já pode ir atualizando aí o site o Congresso em Foco, porque a qualquer momento será oficializado, portanto, essa questão. A equipe da Joyce nega que ela esteja procurando essa liderança, mas aqui dentro do Congresso Nacional já faz mais de uma semana que está sendo conversado que ela está buscando fortemente, sim, essa liderança. Procuramos, inclusive, a própria deputada Joyce Hasselman, mas ela acabou não respondendo a reportagem, portanto, fomos procurar outros líderes bivaristas dentro do PSL, outras pessoas que têm peso dentro do partido e eles afirmaram, sim, Joyce é o nome deles para assumir a presidência da sigla, a liderança da sigla dentro da Câmara dos Deputados e isso tem tudo para acontecer já nesta quarta-feira. Chegou também à mão do presidente da casa, o Rodrigo Maia, o pedido de punição de 18 deputados do PSL. Dentre eles, por exemplo, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, a deputada Bia Kicis, Carlos Zambelli, Felipe Barros e demais deputados da Lá Bolsonarista, totalizando 18 e Vitor Hugo, por exemplo, o Major Vitor Hugo, líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, serão punidos, portanto, pelo PSL. Já chegou à mão do deputado, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agora no final da noite desta terça-feira. Basta ele publicar, isso deve acontecer já de manhã na quarta-feira e, portanto, será oficializado. A partir desse momento, quando o Rodrigo Maia publicar, esses deputados da Lá Bolsonarista do PSL de 18 não poderão mais falar em plenário, participar de comissões, vão perder todos os cargos, por exemplo, de liderança e vice-liderança que eles têm automaticamente dentro do partido. O Congresso em Foco vai continuar acompanhando tudo o que acontece, como eu falei, nesse momento já passou de meia-noite e vinte, mas nós seguiremos acompanhando tudo o que acontece, não apenas na briga do PSL, é claro, mas também tudo o que acontece aqui dentro do Congresso Nacional, portanto, se inscreva no nosso canal, clique em gostei e deixe seu comentário. Você concorda com o que está acontecendo nessa briga do PSL? O que você acha da deputada Joyce Hasselman ser a nova líder da sigla aqui na Câmara dos Deputados? Eu sou o Eric Mota, voltamos a qualquer momento com novas informações. Até já. O que você acha da deputada Joyce Hasselman ser a nova líder da sigla aqui na Câmara dos Deputados?